Tomando aquele mineirinho... Ai, delícia! E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E, galera, hoje a gente vai estar analisando aí uma ID, né? E a ID de hoje analisada vai ser o FIFA Club. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Vai ser o FIFA Club 82. Ele eleva o 52 e tem 317 platinas. Vamos dar uma olhada nessa ID, né? Vamos lá. Vamos dar mais uma bitocada aqui. Ah, que delícia! Meu Deus, mineirinho é muito bom. Como tem muita platina, demora às vezes para carregar e a gente vai olhando, né? Hum... Essa aqui eu tenho a maioria dessas platinas aqui. Full Motion Video. Virgínia! A ideia do jogo é legal, mas os gráficos, mesmo para um jogo indie, é decepcionante. Tá carregando ainda. Muita platina carrega mesmo. Depois a gente volta para ver se não carregou mais coisas que a gente não tenha visto. Deixa eu voltar aqui. Talvez tenha carregado mais coisas. Nada diferente, não. Ah, se não tinha um Gran Turismo, vocês não. Ah, se não tinha um Gran Turismo, vocês não tinham 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 um Gran Turismo. a ideia é FIFA Club e você não platinou o FIFA aí não tem que platinar o FIFA New Star Manager que porra é não deve ser tão fácil de platinar quase 3% deve ser uma platina mediana bastante ratalaicos nossa esse jogo eu já falei, tinha um outro rapaz com uma ID, aquele que tinha acho que 500 e poucas platina, meu Deus essa ID, essa ID não eu já ia falar besteira esse jogo é podre meu Deus do céu triste isso aqui também é ultra rápido de fazer a platina esse aqui também é sofrível é guerreiro nossa MXGP3 tem uns joguinhos aqui dificinhos Mortal Kombat X é chatinho de fazer demoradinho pra caramba Tacoma tacoma ah 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 minecraft mano pô, que pena que não dá mais pra platinar esse jogo aí de fechar o servidor eles têm troféu online infelizmente infelizmente não tem como eu era louco pra ter essa platina na minha ID mas quando eu peguei o PS3 a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar mas o servidor quando eu fui pegar o jogo no caso assim eles tinham fechado o servidor bom pelo menos é o que diz lá que tem troféu online né esse aqui que é é um reboot eu acho ou remake sei lá do 64 depois vocês me confirmam aí nos comentários né que bem que você fez a platina meio que recente né 2018 achei que eles tinham fechado o servidor antes tá tudo bem né eu olhei ano passado né eu só não sei se eu tô falando do mesmo 007 por isso que eu tô olhando os troféus aqui pra ver se eu vejo alguma coisa de online aqui esses publicar publicar em match aqui é multiplayer né ó mate 50 inimigos com minas de aproximação em salas públicas né é tem pelo que eu vi fechou o servidor né infelizmente ah platinou o FIFA aí sim pô o nome da ID FIFA tem que ter FIFA platinado né desculpa pra quem não sabe velho o Resistence 3 dá pra platinar ele tá ele tem um troféu que você pode fazer tanto online quanto se você tiver dois controles então quem tiver dois controles aí dá pra platinar o jogo diferente do 2 que tem troféu online o servidor de ambos fechou mas desse aqui se você tiver dois controles você platina eu tenho ele justamente eu tenho ele pra quando eu for jogar ele eu vou querer platinar ele você gosta dessa porra mesmo o cara gosta do rugby FIFA 18 Rango é verdade deve ser meio garapa né 12% não deve ser tão difícil eu olhei de cara achei Rambo depois que eu olhei bem falei caraca Rango é sério que o nome do jogo é Rango não conheci essa porra não Arthur Network graças a senhora menina super poderosa podre eu tenho a platina do 14 no Playstation no Playstation 4 no Playstation 4 FIFA 17 Disney até uns jogos aqui primitivos pra caramba e suas platinas são até recentes pros jogos bem antigos nossa senhora eu tenho que gostar muito disso aqui só os últimos que parecem ser bons mas esses do PS3 olha assim dá até náusea esses do M.M.X RID nossa o RID aumentou o único RID que aumentou de preço o primeiro o segundo e o terceiro estão ao mesmo preço o primeiro os caras aumentaram por isso que eu acho estranho esse aumento de preço os caras aumentaram o preço de jogos de nicho e jogos antigos o RID 2 e 3 estão ao mesmo preço Master Reboot cara conheço essa Saul já ouvi falar dele já nossa esse FIFA 16 é podre eu tenho ele no PS4 cara quando eu dei um chute no ângulo tudo bem eu estava jogando na dificuldade máxima eu dei um chute no ângulo o cara tinha chute eu não lembro quem era tinha chute acho que 93 de potência no ângulo dentro da pequena área o goleiro encaixou parecia até o Superstar Sock do Super Nintendo eu falei ah não aí ia forçar pra caralho a dificuldade do jogo não bem está jogando a dificuldade mais mas ia encaixar e é triste para não o goleiro espalmar senão o goleiro encaixou e era um goleiro de energia 85 eu acho mal usar o outro é normal está acabando esse jogo aqui ele é fácil também de platina esse aqui Sleep Dogs eu tenho vontade de jogar isso às vezes fica em promoção sempre quando fica em promoção ou eu tenho outros jogos em mente para pegar eu não tenho dinheiro mas tudo bem fica até barato né mas aí sim vários FIFA platinados o Lord ia ter um ia ter um infarto vendo a sua sua ideia esse aqui é muito esse aqui eu joguei no 360 que jogo podre 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 ridículo esse jogo é ridículo esse Nasca é legalzinho nossa no Mortal Kombat eu tenho até que olhar caraca aí sim esse Mortal Kombat aqui é chatinho de fazer para caramba acho que até onde eu olhei essa platina mais difícil é esse aqui não sei não estou olhando os outros jogos mas eu acho que acredito que seja a sua mais difícil ou uma das mais difíceis o cara gosta de FIFA mesmo a ID é muito boa tem muito rata laico mas também tem vários jogos aqui difíceis chatos de fazer os FIFA são nojentos todos os FIFA são bem chatos os últimos aí que o pessoal que joga desde os dos desde os antigos estão falando que esses novos estão ficando cada vez mais fáceis de fazer a platina mas a ID do cara vocês querendo ou não é uma ideia tem muito jogo rata laico mas também tem bastante jogo difícil e é mais uma ideia daquelas né onde os pro player do lado verde olha e chora né e bem vamos lá vamos a nota deixa eu subir aqui pra ver se não atualizou nenhum jogo de repente atualizou não sei né pelo menos olhar os lá de cima acho que não é a mesma coisa mesmo é né acabou bem acho que novidade a nota do cara é 10 a ID começou meio assim mais ou menos depois ali no final com os jogos PS3 os FIFA querendo ou não quer vocês gostam ou não sendo um jogo de futebol mas os FIFA principalmente os antigos são difíceis são bem chatos de fazer a platina você tem que jogar bastante e tem outros jogos aqui demorados Just Cause Mad Max Vários jogos aqui de respeito a ID do cara é muito boa só o nome da ID que tudo bem dá pra ver que o cara gosta de FIFA até achei que ele olhou o primeiro FIFA acho que era o 19 ou o 20 você não platinou o FIFA 20 mas deve estar jogando ainda talvez deve ter deixado pra fazer mais pra frente deve ser troféu demorado é isso aí pessoal mais uma ideia analisada uma ideia de respeito uma ideia aí pros pessoal do lado verde pro play ficarem desesperados deixa aí nos comentários o que vocês acharam beleza pessoal um forte abraço fica com Deus é nóis não que Obrigado.